Paulo e Comercial de Ribeirão Preto, o time que tem mais torcida na grande Ribeirão Preto, é o Leão do Norte, o Comercial, não tem conversa viu Pantera. Lançamento do goleirão Valdir Pérez, Serginho Chulapa ganhou do zagueiro Leonardo, invadiu a área e bateu na saída do goleiro. 1 a 0 São Paulo contra o Comercial. O empate do Leão do Norte, o meia Cláudio recebeu de Fernando e cruzou o Valdir Pérez, saiu catando o borboleta. Ziquita, lembra dele, jogou também no furacão em Curitiba. O Ziquita ficou com a sobra, dividiu com Gilberto Sorriso e empatou. Mas que falha hein Valdir, 1 para o São Paulo, 1 para o excelente Comercial de Ribeirão Preto, que era patecido campeão paulista em meia 5 e meia 6 também. O segundo gol São Paulino, Gilberto Sorriso cobrou falta pela esquerda. Terto tocou de cabeça e o jovem artilheiro Serginho Chulapa marcou o segundo gol dele no jogo. 2 a 1 para o São Paulo sobre o Comercial, comemora Serginho. O Nelsinho Batista, lateral pequenininho, pequenininho de perna curta, foi abraçar o Chulapa. Segundo tempo, mais um lançamento de Valdir Pérez, grande Valdir Pérez. A defesa do Comercial dorme, você vê e mais uma vez, Serginho não perdoa. Dia 29 de junho de 75 no Morumbi, São Paulo 3, 3 do Chulapa. Comercial de Ribeirão Preto, grande Leão do Norte, 1. Comercial de Ribeirão Preto, grande Leão do Norte, 1.